Vai tirar a máscara mesmo hoje. Vou tirar, tá no céu do programa. Ó, ó, tá aqui. Sorte que as coisas na televisão são mentiras, né? Sorte que tudo na televisão é que eu... O negócio... O que que houve? O que que tá acontecendo? Cadê você? Alô? Gente, traz outro câmera aí, por favor, já é a quinta vez essa câmera. Ah, rapaz, já é dando prejuízo pra gente vir, rapaz, já é dando prejuízo pra gente vir. O cara ganha um seguro. Coitado, era tão simpático esse. Tchau. Uma quinta vez essa semana. Que isso, rapaz? Mas vamos continuar o nosso programa aqui num... Pô, uma fena. Opa, chegou? Parabéns, seja bem-vindo. Não tenha medo de mim, não, tá? Fica tranquilo. Bom, é... O negócio é o seguinte, TV fake, né, rapaz? Tudo na TV fake. Muita gente mandando e-mail pra gente aqui pedindo pro programa. Tão decepcionados que o programa só tem 15 minutos no ano de 2009, mais uma vez. Bom, é claro, né? Porque se fosse um programa maior, de uma hora, a gente teria que fazer que nem o João Kleber ou o Silvio Santos. Era enrolar o programa. Não imagina. Atenção, atenção. Estamos de volta aqui com 15 minutos. Parou! Parou! Olha ele. Olha o Close na casa. Será que ele vai tocar? Um lá? Será que ele vai tocar um... É, solta o VT. Solta. Parou! Parou! Repararam que ele parou antes de eu dizer parou? Repararam? Agora volta o VT. Volta o VT. O que ele vai fazer? Olha a mão dele. Olha a mão dele. Ele vai ficar parado? Ele vai se mexer? O que vai acontecer? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, doze cabeças. Doze cabeças de cobra. Doze é um número misto. Doze. Parou! Quer dizer, o João Kleber é um palhaço, né? O João Kleber é um verdadeiro palhaço. Vem, 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 parou. Doideira, rapaz. Vem, 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 parou. Ou talvez também o Silvio Santos, que o Silvio Santos, a gente já disse isso aqui, ele enrola muito, né? Ele tem uma frase, tipo, boa noite. Ele faz o boa noite render cinco minutos. Boa noite, né? Aquele cara que você vê lá, ô... É, exatamente. Quer prever, chalá, rapaz? Mas então você pode inventar outra frase. Qual a frase que o Silvio Santos tem que dizer? E aí, gatinha, e aí... Então o Silvio Santos tem que dizer, e aí, gatinha, só que ele não demora trinta segundos. Ele vai assim, é muito certo, tá vendo? Tô voltando. E aí, gatinha, e aí, gatinha, eu tô aqui. Você tá aí? Se você tá aí, é e aí, gatinha? Porque se fosse aqui, gatinha, você já estaria aqui. Mas e aí, gatinha? E aí, eu vou te perguntar, e aí você vai me responder se tá tudo bem, se não tá tudo bem, se tá mais ou menos, ou como vai? Porque eu vou perguntar. Aguardem. É simples. Eu concordo com tudo isso que você falou. Você tem que concordar. Realmente, tudo aqui tá impressionante. É, olha só, mais um e-mail aqui que nos vai chegando, que é o e-mail do Douglas de Curitiba. Oi, meu nome é Douglas, e queria que você cantasse um rap com a voz do Presidente Lula. Não é? Ou é mais ou menos assim? Eu sou o presidente, eu não tenho medo. Só por causa dessa porra de eu não ter um dedo. Não, não, não. Que coisa mais bela. Não vou ceder ao governo da Venezuela. Sempre que eu imito Lula, eu tusso. Eu não sei por que isso. Será por isso também que molha o meu pulso? Assim eu vou seguindo. Eu fico bem contente. Porque aqui no Brasil eu sou presidente. Olha só que coisa linda e lisa. Claro que eu estou falando da Marisa. Olha só o meu palácio. Não, não, não. Chegar aqui não foi fácil. Eu tô aqui há quase sete anos. Sempre eu vim derrocando os tucano. Eu vou mandar um alô para o Quiabo e o Adnê. Sou o Lula de Garanhuz, eu fui morar no ABC. De lá eu fiz carreira. E fui presidente, eu não estava de bobeira. Agora eu quero mais quatro anos. Quero isso sem engano. Só aí o 15 Minutos vai ficando por aqui. A gente se vê logo mais amanhã. Valeu, galera. Foi um prazer. Até mais. Valeu, meu Deus. E aí, meu irmão? O que você achou? Cara, que carona. Meu Deus do céu, cara. Mas eu... Você fica aqui sentando aqui, ó. Eu não me sinto aqui, ó. Mas isso foi o Quiabo que pediu para botar aí. Caramba, cara. Que estimula aí nesse pininho. É verdade. Tem um aplicador aí também. Que aplicador? E aí? Para comer esse ferro aí? Não, eu tô bem. Foi tudo certo. Foi muito bom. Muito legal. Agora você pediu aquela dica sobre o leasing. Como faz o leasing. Você liga para o seu gerente do banco e ele te dá essas diretrizes mais... Eu acho que é parada, cara. Cara, a hora não é uma boa hora de financiar agora, não, cara. Cara, eu estava até aqui no site do... Eu estava no site da Bolsa de Valores. Eu estava no site do... 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 Eu estava no site do...